e aí 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 galera eu tinha comido uma isca mas aí e na outra vacilou e aí e aí e aí e qual foi isso que agora tu usou camarão camarão né mas pega também né ó e já piranha né cara piranhazinha viu o cara com o dedo já é aí nós pegamos soltei três peixes não sei como era grande viu a hora que ela pesou mas aqui ó e aí coração de boi e uns peixinhos que nós pegamos hoje fresquinho foi muito não mas deu para fazer um frito né tem um tem mais dois ali eu tô cortando as isca aqui para nós pegaria Gira e traíra é o que é que vai dar beitarde né mas vai dar certo e aí é o coração né coração de bolo é traíga mas fica chora né mano é assim né né quando vem um com a iscazinha sair fresca é coração de boi e pirambeba né cai para cima cai para cima e as punhazinhas são bons ainda tem um nome né pacoto meu nome é francisco josé firminho da costa pequeno ele tava cortando essa faca com essa pedra aqui né que ela chama ali aí só que ela cega a faca de caramba a lâmina vai ter que ser uma coisinha uma olhazinha a madeira se a galera é tipo aqui de punhal ele cai dentro d'água e frutua viu e não afunda e que fazendo assim é ideal né mas vai rebolar ele assim dentro d'água ele erra e vira e fica assim o meu passei uma coletando com a baiana ele afunda eu passei eu eu te cheguei em casa cola de cano não deu certo a gente pensa que cola mas quando fala assim a gente ela sai eu coloco cola maluco aí vocês vocês arrumam uma faca dessa aqui comprar você bota uma cola que ela cola tudo é eu botei na minha ponta acabou e ela cola tudo mesmo até os dedos é mostrar que vocês também é um vacilo que eu fiz eu ia meia e esquecido sapato tá bom né pai é tá bom tá boa porque são o coração aí se não for bom nós tira uns camarãozinhos. É. Tá bom. É, vamos já pescar ele, né? Já já a gente volta aí, viu? Aí, galera, o peixinho que eu peguei é o primeiro do dia. Só atrair, né, mano? Se eu boto aqui pra filmar pra vocês. Esse aqui é o meu primeiro peixinho do dia, né? Dá pro frito aqui. Ó. Boazinha, viu? Ó. Tô filmando aqui só, ó. Mas tá aqui, a bicha aqui, ó. Primeiro do dia, viu? Vai pro frito. Vem pra coisa que tá ali, ó. Tá com um quadrago no... no... nos peixes ali. Já já vou mostrar o resultado dele também. Já já. Até a próxima pegada aí, ó. Peguei uma jacundá aqui. Fêmea. A fêmea é muito conhecida, né? Pra você perceber, né? Olha pra você ver o que aconteceu, ó. Oi dela, ó. Perdeu o oi, a bicha. Aí, ó. Ó a fêmea de jacundá. Vou saltar, né? Ó, por isso que é muito pequeno. Coisa linda, maravilhosa. Olha a rovara chegar. Olha a rovara chegar em tortoma. Um peixinho que não cresce muito, né, mais? Que cor do, viu? Que cor do isso aqui? Que cor do isso aqui? Ó o carazão, viu, mano? A gente que rasgou a boca do bicho, né? Boa, daí. Isso aqui eu vou botar no saco, né? Dá pra dar o frito. Primeiro, viu? Uma coisa aqui, que... Uma coisa que boa aqui, dessa lagoa aqui, é que o caralho não... Os peixes não bode fome, não, viu? Aqui os camarão aqui. É um tamanho pitu. Camarão, camarão é dame. Aí, ó, como é que morre de fome. Ele é rolíssimo. Bota aqui no saco. Daqui a pouco nós voltamos aí, com mais pegada. A pacota acaba de pegar uma agora. Borrei aqui o peixe dele. Carazinho preto, né? Carazinho preto, né, velho? Tirar o peixe aqui, o cara. Vai. Pega a cinila. Na guerra dele. Segura, mano. Deixa mais daí, né, mano? É. Dá pra pegar. É gaúdo, viu? Gaúdo. Filho do bicho. O cara preto não cresce muito, né, barro? Cresce não, mas ele fica maior ainda. Que esses aqui ainda. Mas é um peixe que não cresce muito, não. É. Aí dá o frito, hein? Dá sim. Vem, galera. Tem até a outra pegada aí, viu? Tá certo. Dá o bichinho aqui dentro, né? Como é que vai fazer um frito assim? É. Aí eu peguei esse peixe aqui. É nem o que eu dei, é. Deu nem tempo. Tô aqui dentro d'água. E já foi logo engolindo, joga. Cortei aqui a linha, né? Porque o peixe tá marrendo o raso, ó. Aí, ó. Ah! Tá pra ver? Aí. Situação desse peixe aqui, galera. Ó o rabo dele, como é que tá. Aqui tudo aqui é a pirambeba, ó. Esse peixe tudo com medo aqui na beirada aqui, escondido. Pro fundo é a pirambeba, né? No raso aqui é mais é São Davies, ó. Aqui é mais outro aqui que eu vou botar aqui pra poder fazer um frito. Peguei mais outro, galera. No mesmo canto, viu? No mesmo local. O caracinho preto, viu? O cara é bom. Aí, ó. O tamanho do bicho aí, ó. Peguei a goia nesse instante, ó. Graças a Deus aí, a pescaria tá dando bom, hein? Resultado, hein? Nessa lagoa aqui, hein? Mas os peixes tudo é assim, ó. Um rabo cotó. Mas, esse mesmo, hein? É piranha, mano. Eu tô piranha aqui, mano. Aí eu volto aí mais aí com a pegada aí. Agora foi um jacudá, viu? Vocês viram aí no vídeo aí que eu tava pensando só o cara preto, né? Agora o jacudá aqui é garroco com gosto de gás. De pequeno, ele. O tamanho do bichão aí, galera, é. Jacudázão, parece um tucunaré. Tirar ele aqui, né, do anzol. Tá na mão, viu, galera? Mais um aqui, por frito. Tá aqui no saco. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí, mais uma pegada aí. E aí? Calma aí, ó. Não é pra cor, tem brincando não, hein, não é? E aí, galera. Não tá bem fisgado, é? Na testa. É, não? Não, não mata ainda. Oi. Calma. Tinha de maturna. Vou pegar no meu dedo. Tira logo ela. Tá aí, galera. Calma. Muita calma nessa roda, né, Paulo? Calma. Calma. E aí galera cairinha chama aí de Palmo para lá E aí E aí E aí E aí o rabo dela como é que tá esse cara tá dentro do mato a bicha é E aí o dedo amarrado é não pode eu corte pelo aí vai galera vou botar aqui dentro do bisaco né e porra até outra pegada aí vai dar certo vai rio frio Qual foi isso que agora tu usou camarão camarão pega e febre né E aí a piranha né cara piranhazinha viu o cara com o dedo já é ela que não saia não e tem cuidado não E aí a piranhazinha Olha aí galera tá pegando ele do próximo peixe E aí é ela aqui dentro e dá um frito né mano frito né mano e vira o saco ela piranha beba aí pegar na para andar na tua barriga na coxa Ah mas saca aí tá só o restinho tá mano tá vamos ter que arretar esse saco uma piranha grande aqui Deus me deixe de botar aqui dentro meu amor de nas costas E aí é mais um galera a gente não fica filmando assim direto na fisgada porque passar muito tempo assim para o peixe periscar aí a gravação fica muito longo a gente acha melhor é quando pega o peixe gente para mostrar para vocês aí ó peguei agora ó Esse aqui era o Mussouma tinha enganchado no pau ali aí não vinha não aí eu senti tremer né a vara mas quem era que aí é cara preto cara merda né se eu pegar ele aqui viu eu vou botar aqui aí a gente pode tomar alguma coisa aí que pegar aí e aí E aí galera peixe que nós pegamos hoje eu cheguei aqui era 10 horas essa faixa aí aí nós pegamos soltei três peixe não sei como era grande viu a hora pesou mas e esse aqui foi pego primeiro né aí é a tamanho ele né para aí é esses outros já foi mais mais tarde é mas dá o frito né a gente dá carazão preto e raúdo né é tudo é graúdo os caras daqui viu os caras preto não é cara lá para não é cara lá para não é esse cara o máximo que ele cresce maior que esse pouca coisa o cara o cara lá para deste tamanho aqui nós solta tudinho crescer e aí gênero é e aí galera eu tô aqui o assalador peixe aqui um peixe de coração de boa e aí coração de boi e uns peixinhos que nós pegamos hoje fresquinho foi muito não mas deu para fazer um frito né tem um tem mais dois ali e eu tenho essa foto não e tem dois eu vou tirar aqui né coração de boi né logo eu acho que tá bom né tá bom tá bom eu acho que não tá crua aqui ainda porque o coração não pode assar muito né pois não sei eu não fica duro nem uma borracha talvez esse aqui não tem bom ainda não é mas tira os outros é e o peixe como é que tá o peixe aí peixe acho que o peixe aqui ó esse daqui tá quase bom esse daqui não é tão cru ainda deixa eu aqui assar mais né um pouco né vamos aqui né vamos aqui para a mesa galera aí vamos tirar aqui não é aqui pronto é focha por cima por cima por cima a faca por cima e eu vou pôr pronto né e desgruda aí que eu não quero tirar tudo não que esse aqui vai assar mais né esse aqui eu acho que tá bom viga aí o outro lado barril né quer fechar? fecha e viga o outro que tá bom tá esse daqui correr vamos deixar esses três aqui né bota mais no meio que aí ele cai aí aí não corra não não assa muito direito não mas no meio é bom no meio tu é esquerdo né esquerdo né sou esquerdo sou canhoto todo canhoto é ruim de tudo no mundo pois é vamos botar de novo ali que o bicho aqui não assa o direito não a maquiagem tá bom errado né é tem aqui um pouquinho aqui né mas pois é vamos botar de novo galera esse bicho aí pegou dois ali e aperta tô aqui de novo tá olhando aqui nos peixes é esses caras aqui tá bom hein mas esses caras aqui tá ainda não deixa adorar mais um pouquinho é não é melhor a gente botar aqui embaixo não hein é mais rápido né mais rápido mais rápido porque custou demais isso aqui pronto aí é rápido agora não tá custando demais tá custando demais pois é galera aí vamos dar uma pausa aqui né depois nós mostrando de novo aí o resultado viu é galera agora vou tirar aqui os peixes viu a metade aqui tá assado né pegar essa extrair eu vou dar mais pra lá dar mais um assado viu e os peixes aqui tá bom vamos lá cuidado vou botar aqui pode derreter a bicha aí pode derreter a bicha aí não tem ideia o bicha grudou mano olha a faca mano eu tô vendo mano de baixo pra cima eu vou tirar daí pega pega aqui filma aí filma aí não sei o que tá querendo fazer não eu tô toda gel aqui galera assim mano vem aqui ó o que tá bom não é uma craiga não né porque primeiro tem que afrochar mano puxou um lado ó aí você via aqui é porque grudou né um bater para desludar a água galera aí voltei é mas saindo ó cuidado aqui ó aí ó aí descolando ó apacional né eu ia passar dez anos aí para fazer isso daí viu e eu eu botando é para cima para baixo e tá sei não com cuidado é ponta soltou né é aí ó você viu só aqui com a outra mão bom pronto aí tira esse carazinha aqui que tá bom ó e esse também né esse outro aqui mas ó é é pega metade da traíra mas deu certo pronto aí ó tá abrindo aí ó e tem mais lá viu é só o grudu é aí esse daqui eu boto mais aqui no meia para dar uma arrasadazinha lá né é com o do braço é aqui ó esse lado aqui tá amarrasado eu vou botar uma arrasadinha para baixo aqui ó aqui tá melhorzinho né mas não tá assado ainda não mas aí eu vou colocar esse outro lado é olha aí o coração tá aqui mais embaixo bem ligeirinho aqui galera aqui embaixo é bem ligeirinho a brasa tá tá bem pertinho aqui do peixe olha né bota embaixo quero ver se não acha ligeira também é porque nós botei um bastante caivão mas só filé viu tá bom agora arrumou comer né pega seu celular que eu não sei nem mexer nem não sei nem mexer nem no meu